E para estar conosco na edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, a gente começar a tirar as dúvidas sobre o mercado de milho, o que nos espera? A gente já sabe que vai ser surpreendente esse final de 2023 e começo de 2024. Está conosco o Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, diretor e analista de mercado. Roberto, é sempre um grande prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas, em especial no Bom Dia Agronegócio, onde eu tenho o privilégio de trocar essa ideia contigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia, cara. Sempre é um prazer estar contigo, estar conversando, estar junto com os seus ouvintes, Notícias Agrícolas, Bom Dia Agro. É sempre muito bom estar com vocês. Obrigada, Roberto. Mas me diga, os preços do milho vão continuar firmes como a gente tem visto ou é só um momento pontual? O que a gente tem que trazer de informação direta para o produtor que está nos ouvindo? A gente tem que ver em duas etapas, vamos dizer, né, cara? Primeiro, os preços lá nos Estados Unidos. Os preços lá nos Estados Unidos, eu pelo menos, neste momento, a gente não está conseguindo enxergar alguma mudança de rumo. Vejam que o milho lá em Chicago, ontem bateu próximo de 4,50, né? Isso reflexo de uma safra muito grande. Alguns dados que saíram ontem, que não foram bons de inspeções, foram abaixo das expectativas, tá certo? A gente teve também queda de petróleo, queda do milho, enfim, ainda reflete aquele cenário que há algum tempo a gente falou. Nós estamos saindo de um ano agrícola que terminou agora em 31 de agosto, né, que era a safra 22, 23 dos Estados Unidos, de ao redor de 35 dias de estoques de passagem de milho, passando para uma nova campanha, onde se espera que lá em 31 de agosto de 2024, fechando 23, 24, nós vamos estar com 56 dias de estoque. São estoques extremamente confortáveis. Então, eu diria que, por enquanto, de Chicago, a gente não consegue enxergar nada de novidade, tá? Do ponto de vista de Brasil, o que a gente está vendo é o seguinte, nós tivemos aí, principalmente, há cerca de uns 20, 25 dias atrás, com essas questões de atrasos das chuvas, né, nós tivemos realmente uma retração das ofertas por conta dos produtores. Então, o que a gente percebe, neste momento, por uma questão de preocupações com o desenvolvimento da lavoura de soja, que vai provocar um atraso no plantio da safrinha de milho, nós estamos vendo uma retração onde os produtores... Há milho, há muito milho, mas há uma baixa disponibilidade comercial. O produtor não está vindo para venda, ele está vindo em doses homeopáticas. Tanto que, na exportação, ultimamente, tem saído poucos volumes, digo, na comercialização, tá? Na exportação a nível de portos, nós estamos aí a todo vapor, com atraso até, inclusive, nos navios chegaram para puxar o milho brasileiro, mas nós temos ainda mais 8 milhões e meio de toneladas, 8 milhões e meio de toneladas. Praticamente 3 milhões ainda é de outubro, né? Então, nesse ponto, o produto está indo, está saindo. Mas a comercialização travou um pouco, o que vai fazer com que talvez a gente tenha um volume de exportação menor do que o esperado. Eu trabalhava com algo ao redor de 60 milhões de toneladas, já trabalho entre 55 a 58 milhões de toneladas a exportações brasileiras, como nós viemos de 1º de fevereiro a 31 de janeiro, que é o ano agrícola, tá? Então, isso é um ponto. Do ponto de vista do que está acontecendo agora, o produtor, ele viu essa preocupação, principalmente o produtor do Nordeste, Carla, tá? Realmente, onde nós estamos tendo uma alta de preço que foi significativa por esses dias, foi no Nordeste, chegou a passar até de 10 reais a sacra em alguns locais, tá? Por quê? Porque lá no Nordeste já se esperava um problema com o El Ninho, tá certo? Só que esses problemas, pelo menos até agora, estão se mostrando maiores do que se esperava. Então, na verdade, o produtor segurou, né? E os preços reagiram. Aqui no... Aqui no... Na verdade, no Centro-Sul, vamos falar um pouquinho de B3 também. A B3, de uma certa forma, há uns dias atrás, cerca aí de uns 15 dias atrás, ela começou a subir muito forte, subiu mais, ela chegou a ficar até 8 reais de distância do indicador exalto CPEA, tá certo? Ou seja, do físico, do valor de spot do mercado, no milho, base Campinas, e ela andou, na verdade, voltando um pouco esses últimos três dias, por conta desse distanciamento. Alguns indicadores mostrando que estavam em queda o mercado, mesmo CPEA, o nosso indicador não mostrava isso. Nós mostramos alta durante esse período, tanto que hoje o CPEA, nós estamos falando em número de 61,50, que foi o indicador de ontem, e nós aqui na Gemini, fomos com 63,55. Mas isso foi fruto exatamente dessa trava no mercado que o produtor vem fazendo. Ele está num momento de análise, o mercado está num momento de análise do que vai acontecer com essa safra. É muito cedo falar o que realmente temos de perdas, ou área maior, ou não teve nada, ou uma perda pequena. É um momento ainda de espera para a gente ver esse ciclo de chuva que já está chegando agora mais forte, e para depois a gente ver o que auditorias, o que Conab, o que o mercado está vendo em termos de desenvolvimento de lavouras. Eu acho que a gente vai enxergar isso aí lá mais para após o dia 10 de dezembro, provavelmente. Agora, Roberto, você falou bastante sobre essa baixa disponibilidade comercial, ou seja, novos negócios não estão acontecendo. O CPEA ontem trouxe, inclusive, o destaque para essa menor liquidez desse momento. Como é que você avalia esse comportamento do produtor de, de fato, não se expor a novos negócios nesse momento? É uma posição acertada? Pode ser uma posição arriscada? Ele pode estar perdendo patamares importantes de preços que lhe garantiriam também uma rentabilidade importante? Que momento é esse para o produtor brasileiro diante de todas essas variáveis que você detalha nesse momento? Cara, excelente pergunta. É exatamente isso que o produtor tem que avaliar tudo que está na mesa. Eu, particularmente, o que eu estou vendo é que, com um cenário desse, a gente tem informações que nós tivemos uma super safra. Nós temos números aí entre 132 milhões de tomadas de milho até 143 milhões, quando você soma as três safras. Então, nós temos muito milho. Essa trava que está acontecendo, onde o produtor está vendendo praticamente só no mercado interno, e no mercado interno está indo às compras. Isso, na minha análise, foi muito mais forte no Nordeste, onde pegou o pessoal com, talvez, um nível de estoques mais baixo, porque o pessoal teve que comprar. Então, quando você tem uma situação, você não tem oferta, você vai pagar o preço que está. E aí, nós vimos essa escalada de preços muito mais forte no Nordeste, que acabou também impactando um pouquinho a região de Tocantins, Goiás, subiram os preços nesses últimos dias. O produtor, na verdade, ele pode estar deixando, que é o grande balizador para preço nosso, é exatamente, é esvaziar o que nós temos de excedente de produto no país. Então, pode, e eu acredito que está acontecendo, que o produtor esteja perdendo, ou o mercado brasileiro está perdendo um volume de exportação, que poderíamos levar até 60 milhões de toneladas, onde a gente já está realizando para 55, tá? Então, eu acho que o produtor tem que analisar bem, ele, a princípio, está fazendo, está indo um pouco contra fundamentos de que há um volume de milho um pouco maior, e que a gente precisaria estar exportando um pouco mais, né? E jogando isso para o ano que vem. Podemos correr o risco de termos problemas de novo com o espaço, porque a gente ainda precisa ver a definição de toda essa nossa safra. Algumas consultorias já falaram de uma soja de 160, baixaram um pouquinho, mas ainda falaram de uma produção de 160 milhões de toneladas, mas, como eu digo, eu acho que ainda é cedo a gente está falando isso, acho que a gente tem que esperar esse ciclo que vem aí, e mais as análises aí durante o mês de dezembro. E também tem uma questão que nós, normalmente, o mercado agrícola, agrícola, seja por parada de logística de transportes, armazéns, ele vai até dia 15 de dezembro, depois volta lá para o dia 5, para aí, uns 20 dias, por conta desse período de Natal. Então, a preocupação que eu tenho é que talvez a gente não esteja tirando o excedente, deveríamos estar tirando. Então, o produtor, ao meu ver, deveria ir fazendo suas médias, deveria ir aproveitando um pouco tudo o que está acontecendo no mercado, inclusive B3, que chegou a bater 73 reais para a safra do ano que vem. Então, eu acho que era um número bom, porque podemos ter problemas na nossa safra, produzir menos na safrinha, só que o mercado tem um parâmetro que é claro para nós, é paridade de exportação. Então, se o ano que vem nós vamos ter 55 bilhões para exportar e vamos ter 35, o mercado ainda vai ficar à mercê das paridades, da paridade de exportação. E na paridade de exportação, eu tenho dúvidas de reação de Chicago, pelo contrário, acho que Chicago pode cair um pouco. Dúvidas um pouco no dólar, que é até difícil a gente falar, né, cara? Esse é, esse é. Os números que se fala aí no mercado, que o ano deve encerrar aí na faixa de 5 reais, 2 mil e 24, 5 e 20, então o mercado não está esperando nada de novidade, apesar que existe uma preocupação, eu particularmente, muito grande com gastos de governo, e que pode dar algum problema maior e que isso pode impactar também no ano que vem. Mas, enfim, nós temos também os Estados Unidos, uma taxa de juros que é alta, aparentemente estão agora parando de aumentá-la, provavelmente começa a ceder essa taxa de juros a partir de meados do ano que vem. E quando isso acontecer, eu acho que nós vamos ter pressão no dólar, o dólar deve perder força em relação a outras moedas. Então, é isso que eu queria dizer, Carlos, eu acho que é o que você perguntou, será que o produtor está acertando? Eu acho que está conseguindo ganhar um preço menor, mas não está comercializando o que deveria, e pode ter, podemos ter uma sobra lá para frente. Então, para mim, pelo menos essa é a minha visão. Roberto, quando a gente olha para essa possibilidade de sobra, como é que a gente cruza isso com uma possibilidade de uma safrinha 24 muito comprometida? Há muitos sinais de alerta já, e acho que quando a gente fala de soja, quando a gente traz aqui as informações do mercado da soja, as perguntas que a gente mais recebe na sequência são, mas como é que vai ficar a segunda safra de milho do ano que vem com toda essa intempérie que está castigando a soja 23, 24? Como é que você está entendendo que a gente vai chegar para a segunda safra de 24? Vamos ter redução de área, vamos ter redução de investimento? O que você está imaginando que vai acontecer, e como é que isso pode se chocar com essa possibilidade de uma sobra lá na frente de milho? Eu acho que pelo menos os sinais que nós temos no mercado é uma redução de área, uma redução de tecnologia, está certo? Os primeiros números, pelo menos, que a Conab nos colocou, eles falam em números, mas também precoce, tá? Eles falam em número de redução de 5% em área, 5% em produtividade, em produtividade a gente vai falar de uma tecnologia mais baixa, ou também já uma preocupação com o clima de alinho forte como nós estamos passando, tá? Então, eu acho que a gente tem preocupações com relação à janela, né? Porque, voltando a falar que, na verdade, o nome safrinha não era porque era uma safra menor no passado, tanto que hoje ela é muito maior do que a safra de verão. É exatamente safrinha porque, agronomicamente, a gente vai dizer que ela tem, essa safra de inverno, ela tem um período muito curto para você plantar. Então, essa preocupação o mercado tem, mas eu acredito que, no final das contas, a necessidade de rotação de cultura, ela se faz necessária, né? Se o produtor produzir bem, como teve aí alguns produtores que safrinha no ano passado, chegaram a tirar, se tem de 40, 150 sacos por hectare, quer dizer que as condições, vamos dizer, climáticas sejam boas, podemos ter uma boa safra ou podemos ter alguns problemas, né? E aí é aquilo que eu disse, né? Na verdade, nós vamos ter que ver. O milho para o mercado interno, nós temos. Se a gente tiver uma quebra de safra, ou seja, por essas reduções, por problema climático, problema de baixa produtividade, redução de tecnologia, nós vamos ter que ver o seguinte, olha, nós temos quanto de produção safra de verão, mais a safra do cealba, mais safrinha do ano que vem? Tanto. Consumo nosso, algo ao redor de 84 milhões de ceneladas, subindo por conta do etanol, para o próximo ano, certo? Mais plantas de etanol chegando no mercado, e aí nós temos um consumo maior. Vamos ter sobra de quanto? Essa sobra vai ser de 20 milhões? De 40 milhões? A gente não sabe agora. O fato é que a sobra vai ser tratada como um excedente, e ela vai se balizar como uma paridade na exportação. Mas assim, ela pode, eventualmente, se a gente tiver um cenário que lá no ano que vem, a gente exporte mais, vamos supor que teve uma sobra de 20 milhões, exportou 25, aí nós vamos ter durante o período de safra, talvez uma análise, talvez parizando a paridade de exportação, mas se isso acontecer e perceber que nós exportamos mais do que deve, e vamos ter, na verdade, a expectativa para a safra 24, 25, uma safra que pode chegar um pouco tarde, os estoques de passagem sejam baixos, aí a gente pode ter, em algum momento, o mercado trabalhando na cima da paridade de exportação. Uma outra coisa que a gente não pode negar também é o cenário da Argentina. O clima da Argentina está adequado, ultimamente. Já se fala em 55 milhões de toneladas, quando o ano passado eles produziram, acho que 33, 34 milhões de toneladas. Então, também é um país, é um player na exportação, que traz seu excedente novamente para o mercado. E aquilo que eu te falei, né, Carla, a gente tem aí um cenário nos Estados Unidos de uma folga muito grande nos estoques de milho. Tanto que eu acho que tudo indica que nós vamos ter uma surgificação da agricultura novamente nos Estados Unidos, nós vamos ter uma área maior, em detrimento de uma área menor de milho para a próxima safra. E assim, a Chicago, como eu disse, ele está aí na faixa de 4,56 nos momentos, a primeira tela, mas se não fosse o cenário do Brasil, com essa questão de clima, talvez a gente tivesse vendo esse Chicago até próximo aí de 4, sabe, cara? Então, de lá não estou conseguindo esperar muita coisa não, tá? É bastante interessante essa situação de Chicago e a gente trazer isso também para a conta, porque embora a gente veja uma reação dos preços no Brasil talvez menos imediata do que a gente vê na soja, é importante a gente colocar isso na conta, principalmente pelo papel que a gente assume, né, Roberto, de, enquanto um player exportador ali, a gente entra nesse jogo que já estava metade, ou mais da metade jogado, a gente chega para mudar um pouco esse cenário e a gente traz isso agora para as nossas análises de forma um pouco mais intensa. Quando você fala dessa dificuldade de recuperação em Chicago, isso está muito atrelado à demanda pelo milho norte-americano? A demanda pelo milho norte-americano, mas principalmente pela safra recorde, que é uma safra recorde dos Estados Unidos, e está colocada aí, que estão acabando de colher, onde chegamos a 96% da colheita da safra americana. Então, eu acho que o grande problema é realmente estoques de passagem, tá? Eu sempre, quando dou minhas entrevistas, eu sempre vejo, na verdade, o principal para mim, o analisador, são estoques de passagem, acho que todo mundo faz isso, né? Então, é um dos fatores mais fortes para a gente pendenciar o mercado. Então, Carla, eu acho que essa é a questão principal. Você tem uma demanda reduzida, onde, inclusive, quando nós tivemos aí as exportações, inspeções de exportações, Estados Unidos teve uma inspeção mais fraca do que o esperado, né? Era esperado entre 450 e 750, saiu 407, mas mesmo assim, Estados Unidos, se você pegar o volume já exportado até agora, ele é 20% a mais em relação ao que foi o ano passado. É que o ano passado foi uma base muito fraca, tá? Então, se espera realmente uma melhora de exportações americanas, né? Mas está refletido por conta dessa situação, de um grande volume de estoques de passagem e que os Estados Unidos vai estar entrando, já está no mercado muito forte, com um volume muito grande disponível para o mercado mundial. Roberto, qual é a orientação que a gente tem para deixar para os produtores? Por que eu te digo isso? O Newton Della Vila, que está conosco aqui na audiência do Bom Dia Agro, enquanto estava falando do mercado da soja, eu dizia, é preciso ter estratégia comercial para passar por esse momento, é preciso ter estratégia... Ele dizia o seguinte, ó, bom dia, não é o caso de vender e não vender, é o caso de não saber se vamos colher. Quando se faz um contrato de venda, tem que cumprir. Se não cumpre, paga uma multa. Então, como o agricultor vai vender sem saber? No meu caso, estou com medo de nem cumprir o que eu vendi, que foi a metade do que eu colhi no ano passado. Quando a gente fala sobre estratégia, a gente não fala necessariamente sobre vender efetivamente, né, Roberto? Não, acho que a gente tem que analisar é tudo. Essa questão, acho que sempre o produtor faz uma conta para... Porque ele está sujeito, infelizmente, o produtor, que eu sempre digo, em primeiro lugar, ele ser produtor, na verdade, ele é uma... Vamos dizer assim, um integrante da cadeia, que para todo o risco está na mão dele. E é ele que tem que saber administrar melhor o seu momento de comercialização, o seu momento de trava, o seu momento de rede. Então, eu acho que o produtor, ele tem razão de ver o que realmente ele pode estar... Se ele estiver com uma situação muito mais crítica, talvez segure um pouco mais, mas eu acho que o produtor está deixando um pouco de comercializar por especulação, tá? Eu acho que a gente tem, muitas vezes, no mercado, muita informação, e às vezes eu fico olhando e falo, pô, mas o pessoal está falando isso, eu não estou vendo isso, tá? Por exemplo, pô, está falando que está chovendo muito, eu não estou vendo que não está chovendo. Ah, não, está chovendo pouco, e eu estou vendo que está chovendo. Então, aí depende muito do produtor, tem que estar plugado, né? Em tudo que é informações, que é melhor do que estar em notícias agrícolas, tem informações de todos os setores, né? Então, tem que estar plugado, tem que estar realmente atento e avaliando. Realmente, faz sentido um pouco, o produtor desse momento especular, porque a gente está tendo essa preocupação com um atraso muito grande da soja, né? Pelo menos os números que a gente está trabalhando nesse momento, saiu por uma, recentemente, fala um atraso de 14 pontos na soja, né? E no milho, um atraso de 5 pontos em relação ao ano passado. Então, assim, o produtor faz um pouco de sentido. Agora, não pode se deixar de pegar algumas oportunidades, cara, e na verdade, a gente vê um cenário completo, a gente tem a Rússia produzindo mais trigo do que deveria, nós temos a Argentina voltando a ter sólagem e milho, nós temos os Estados Unidos produzindo muito milho, nós temos um problema no Brasil, ok, mas, pô, se tiver alguma oportunidade, vamos travar, vamos fazer no média. Eu acho que esse que é a grande estratégia, é o que você falou, a estratégia do produtor, ela tem que ser pensada diariamente, né? Diariamente. E, vai, tem algumas mudanças, a gente pode acreditar que, pô, que nem a gente já chegou a ter uma época lá nos Estados Unidos, que foi lá em 2012, o Chicago subiu 50%, porque estava extremamente quente e não chovia. Lógico que se o produtor tiver vendo um cenário como esse, opa, peraí, o negócio está feio, mas vamos acompanhar, logo depois caiu o mercado, mas foi um mês e subiu 50%, o Chicago, né? Em dólar. Então, assim, eu acho que a média sempre é muito saudável, né, cara? Fazendo os preços médios, pegando algumas oportunidades que tenha no mercado, eu acho que é extremamente saudável. Não dá para ficar apostando para acertar na perna esquerda da mosca, não. É verdade, eu concordo. Roberto, te agradeço muito pela companhia e pela participação conosco aqui no Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira, sempre ótimo conversar contigo, sempre muito bom ter a sua serenidade, né, de análise, eu sempre falo isso quando eu te entrevisto. Então, obrigada mais uma vez, meu amigo, as portas estão sempre abertas para ti e para germinar corretora. Obrigada mais uma vez. Cara, muito obrigado a você, sempre muito bom estar com você, com seus ouvintes, e estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, Roberto. Uma boa semana para todos. Obrigada, para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.